Sem convites para voltar ao ar na Globo, Marcelo Antoni aceitou uma proposta e vai fazer novela em Portugal. O ator foi convidado pela TVI para um papel de destaque em Valor à Vida. Carolina Casting, Adriano Tolosa e Tiago Rodrigues, ex-globais, também farão parte do elenco da novela que estreia em setembro. Vale lembrar que estes atores citados não têm nenhum compromisso com nenhuma emissora brasileira. É o caso de Marcelo Antoni, que assinava contrato com a Globo por obra certa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto